Olá, aqui é Cintia Bá, vocês estão conectados na Rádio Beta, a Rádio Point da galera. Estou dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre autoajuda e espiritualidade. E hoje eu vou falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto que vou falar é sobre número psíquico, que é o dia do nascimento. E o segundo tema que vou abordar é sobre a primeira vogal do nome. Então, começando sobre o dia em que nascemos, ele fala muito sobre nós, nossas escolhas, nossos relacionamentos, a profissão que abraçamos, as qualidades psíquicas que traduzem os nossos desejos, nossas ambições e também como nos vemos interiormente. O dia em que nascemos é o nosso número psíquico. Simplificando, se você souber o dia em que alguém nasceu, será possível traçar um perfil bastante preciso de como essa pessoa é. E esse perfil não importa o mês que a pessoa nasceu. Então, a pessoa que nasceu, por exemplo, no dia 7 de março e a pessoa que nasceu no dia 7 de dezembro ou 7 de agosto, elas têm um perfil bastante parecido. Então, há padrões comportamentais comuns entre pessoas que fazem parte de um mesmo grupo, de acordo com o dia em que nasceram. Por exemplo, quem nasceu no dia 10, você soma o 1 mais o 0 e aí você tem a energia do número 1. Então, o 10, ele tem a energia do número 1. Portanto, quem nasceu no dia 1 e quem nasceu no dia 10 possuem a mesma energia. Quem nasceu também no dia 19, você soma o 1 mais o 9, vai dar 10. E aí, você tem que reduzir a um algarismo para saber qual que é a energia desse número, que é uma redução chamada redução teosófica. Então, você vai somar o 1 e o 0, vai dar a energia do número 1. A mesma coisa, quem nasceu no dia 28, você vai somar o 2 e o 8 e vai dar a 10. Então, você vai fazer a redução e vai dar o número 1 novamente. Então, as pessoas nascidas nos dias dia 1, dia 10, dia 19 e 28, de qualquer mês, são pessoas com a vibração 1. Então, essas pessoas com a vibração do número 1, elas possuem o dom do dinamismo, da originalidade e da criatividade. É possível que tenham uma inquietação fora do comum para se expressar de um jeito único e buscar cada vez mais sua independência. Também pode exercer um papel de liderança ou ser inovador em alguma área. Seu lado rebelde, individualista e competitivo, tende a incitar essa pessoa a constantemente crescer, progredir e se destacar. Os nascidos no dia 2, 11, 20 ou 29, eles possuem a vibração do número 2. Então, são pessoas que têm o talento de conciliar pontos de vista, conhecimento, pessoas e ambientes aparentemente divergentes. Elas possuem uma habilidade conciliadora, que propicia apaziguar, confortar, curar e apoiar as pessoas. Ou simplesmente ser um colo reconfortante, que com sua simples presença, ampara e oferece segurança emocional aos outros. Além disso, tem uma predisposição a estabelecer parcerias, acordos e alianças, que influenciarão sua vida de forma significativa. Então, quem possui a energia do número 2 no dia de nascimento, você nasceu para formar duplas e brilhar em conjunto com o outro. Ou seja, você é o oposto de quem tem a energia do número 1. Quem tem a energia do número 1, nasceu para brilhar sozinho. E quem possui a energia do número 2, ele só vai ter sucesso quando ele formar parcerias. Já os nascidos no dia 3, 12, 21 e 30, essas pessoas possuem a energia do número 3. Ela possui a força da palavra. Sua capacidade de se comunicar com versatilidade, encanto e criatividade é notória. Poderá influenciar bastante as pessoas ao se expressar por meio de diversas formas, seja falando, escrevendo, cantando ou pintando. Ou seja, você deve sempre buscar se comunicar e entrar em contato com várias pessoas, pois poderá alcançar um nível impressionante de popularidade. Possivelmente, sua voz será ouvida por muitos. Já os nascidos no dia 4, 13, 22 ou 31, possuem a vibração do número 4. Essas pessoas nasceram com uma disposição considerável para ser um ponto seguro na vida das pessoas. Seu talento para trabalhar, perseverar e assumir muitas responsabilidades é digno de nota. Tanto quem tem produtividade suficiente para cuidar simultaneamente de deveres profissionais, familiares e domésticos bem exigentes. As outras pessoas sabem que pode contar com você para o que der e vier. Com um jeito prestativo e dedicado, valoriza a segurança familiar, a credibilidade social e a estabilidade financeira. Quem nasceu no dia 5, 14 ou 23, possui a energia do número 5. Você possui uma curiosidade acima do normal, além de um inconformismo com o tédio e as convenções sociais repressoras, já que gosta de viver experiências diversificadas, seja fazendo vários cursos, viajando bastante ou se interessando por diversas áreas. Na verdade, você tem a aptidão de buscar sempre algo novo, diferente e estimulante. Seus olhos brilham por ter uma disposição jovial, uma mente ávida por conhecimentos e um desejo sincero de gerar mudanças na vida das pessoas. Os nascidos nos dias 6, 15 e 24 possuem a energia do número 6. Você tem o dom de ser fiel às suas amizades e de se dedicar à família, pois sente necessidade de criar vínculos repletos de companheirismo, harmonia e união. E ainda possui o talento de servir e de ser útil, especialmente aos familiares e às pessoas que mais necessitam de ajuda. Quer contribuir de alguma maneira para a comunidade e o bem social. Também gosta de viver cercado pela beleza e pela arte, além de ter uma aptidão toda especial para se reunir com pessoas que possuem os mesmos ideais que os seus. Ao fazer parte de um grupo, terá mais oportunidades de proporcionar melhores condições de vida às pessoas. Já os nascidos no dia 7, 16 ou 25 possuem a energia do número 7. Você certamente foi presenteado com o dom da investigação, da pesquisa e da disposição em buscar constantemente conhecimentos especializados. Além disso, tende a se tornar uma autoridade na área que escolhe se envolver. Com isso, terá condições de atuar como um expert ou mesmo um professor, ensinando de forma didática e com embasamento teórico o que descobre, percebe e coloque em prática no seu dia a dia. Também é uma pessoa muito seletiva, reflexiva e voltada para a qualidade de vida. Os nascidos no dia 8, 17 ou 26 possuem a energia do número 8. Você nasceu com o dom da perseverança e da praticidade e é capaz de concretizar metas pessoais do grupo. Consegue esse feito ao colocar seu talento executivo para ordenar, administrar e reestruturar o que for necessário no processo de realização. Ao mesmo tempo, tem um forte poder de influenciar os outros. Caso decida assumir responsabilidades filantrópicas. Nesse caso, poderá se colocar de forma ainda mais útil às pessoas ao assumir seu poder pessoal e desempenhar com justiça uma posição de liderança e autoridade. Os nascidos no dia 9, 18 ou 27 possuem a energia do número 9. Você é uma pessoa carismática e possui um desejo de se doar humanitariamente aos outros. Faz parte de sua missão fazer sacrifícios pessoais em prol do bem de poucas ou muitas pessoas. Afinal, o seu dom artístico, professoral ou sua presença sensível tendem a ajudar muita gente. Por meio desses potenciais, você tende a conseguir diminuir o sofrimento dos outros ou inspirá-los de alguma forma a viver a vida com mais intensidade e entrega. E também, graças ao seu exemplo de autossuperação, poderá ser bastante percebido pelos outros, exercendo naturalmente esse tipo de liderança compassiva. Então agora eu vou falar sobre a importância da primeira vogal do nosso nome. Além dos cálculos feitos com base em nosso nome inteiro, a primeira vogal também tem vital importância em nossa vida. Ela mostra a nossa individualidade dentro do contexto da análise numerológica completa. Se há mais de três vogais iguais à primeira do nome inteiro, a qualidade dessa vogal é aumentada, pois ela indica que suas características existem em demasia e que a pessoa deverá estar atenta e verificar a necessidade de refreá-las. As vogais são um elemento sagrado dentro do alfabeto. A primeira vogal do seu nome corresponde à vibração sobre a qual sua alma entrou no seu corpo. Por este motivo, a primeira vogal influencia profundamente o indivíduo. Veja então que qualidade sua primeira vogal lhe proporciona. A vogal A, que possui a energia do número 1, é mental em aspecto, mas também emocional, pois traz consigo muito sentimento. Quem tem a letra A como a primeira vogal do nome é progressista, corajoso, independente, original, curioso e interessada em pesquisas. Tendo espírito pioneiro, empurra os outros para a frente. Está sempre interessado em ideias novas, mas prefere que elas venham de si próprio do que de outra pessoa, porque gosta de ser criativo. Tem prazer em sentir-se diferente. Defenderá o seu ponto de vista mesmo que o mundo inteiro se oponha a ele, já que se recusa a ser dirigido. Aceita conselhos apenas quando eles coincide com aquilo que já acredita ou que simplesmente confirma sua própria opinião. Atrai novos contatos, novas oportunidades e novas situações que envolvam mudanças. Deseja romper com o antigo ou tentar tradições e empreendimentos arriscados no desconhecido. Sabe o que quer e por que quer. Deve evitar mostrar-se dominador, teimoso e dono de falso orgulho. Aprenda a ser tolerante sem com isso perder sua individualidade. A vogal E possui a energia do número 5. Então quem possui a letra E como a primeira vogal do nome, é físico em aspecto e relacionado com os 5 sentidos. Ama a mudança, a aventura, viagens e interesses novos. Deseja liberdade acima de tudo para desenvolver-se, mas não deve romper as regras para obtê-la. É inquieto, nervoso, detesta rotinas e pormenores. Muitos problemas acontecem devido a sua precipitação. O contato com o público lhe traz satisfação e é um ótimo vendedor, tanto de suas ideias quanto de sua própria imagem, mas deve ter cuidado para não causar flutuações financeiras, estando uma hora bem, outra não. O casamento pode ser instável e o lar sofrer devido a flutuante forma mundana de viver e as ações impulsivas. As experiências da vida, que serão muitas, são representadas como em um palco ou numa casa de vidro. Terá muitas condições, oportunidades, vida agitada e problemas excitantes. Portanto, deve se conservar atualizado, porque poderá enfrentar o inesperado momentaneamente. Deve aprender a dominar tentações ou excessiva permissividade, especialmente em relação ao sexo oposto. Precisará resguardar-se do excesso de inquietação e mutabilidade, especialmente em assuntos de especulação e relacionamentos amorosos. É versátil e possui habilidade de aprender facilmente, mas poderá ser nervoso e temperamental. Deve cultivar a concentração e a persistência em resguardar-se contra a tendência aos jogos e bebida. A vogal I possui a energia do número 9. Então, a pessoa que possui a letra I como a primeira vogal do nome, tem essa energia, que é a do número 9. Ela deve cultivar o amor e a compreensão universal. É uma pessoa intensa, intuitiva, emocional, interessada em artes, drama ou ciências, e tem muita energia vital. É a lei dentro de si mesmo. É tranquila ou enérgica e sabe ajudar os outros. Ou é extravagante e egoísta. Um I é quase sempre indiferente ou aborrecido, embora tenha muitos talentos. Não gosta de mudanças porque não gosta de tentar nada novo. Prefere aperfeiçoar o que conhece e então agarra-se ao método tentado, repetindo-se constantemente. O coração e a paixão governam a mente do I. Se for bem desenvolvido, é bondoso e gosta de servir à humanidade. Se não, é autocentralizado e autoindulgente. A vogal I atrai fortuna e proteção. Tem a capacidade para compreender as necessidades dos outros e assim pode pavimentar a estrada para o sucesso e a fortuna. Se ir fracassar, será devido ao excesso de otimismo, que o levará a cometer erros. Se seu senso intuitivo for desenvolvido, terá talento criativo. Deve evitar mostrar-se mal-humorado, porque isso poderá levar à perda de oportunidades. Estou de volta com Conexão Vida Plena falando sobre a primeira vogal do nome. Quem possui a letra O como a primeira vogal do nome possui a energia do número 6. Essa pessoa é mais feliz quando dá conselhos aos outros, fazendo recomendações. Essa pessoa também é franca, metódica, gosta de ser útil e é essencialmente professora, mãe ou pai, acredita na lei, no sistema e na ordem. Precisa de responsabilidade para sentir-se importante. Ama o lar e a família e busca uma oportunidade para brilhar no meio que pertence. Deve evitar discussões, embora goste de tentar convencer os outros de que tem razão. Se houver necessidade de discussão, terá que fazê-lo com muito cuidado, muito tato. É um excelente anfitrião, gosta de receber as pessoas, aprecia um lar belo e harmonioso e precisa de ambientes requintados para se sentir à vontade. E quem possui a letra U como a primeira vogal do nome, essa pessoa possui a energia do número 3. É uma pessoa despreocupada, jovial e feliz, com uma mente universal, capaz de grandes ideias e de um amplo ponto de vista. Adora acumular coisas materiais, gosta de contatos sociais, festas, de angariar e cultivar amigos. Muitas pessoas gostam de você e é um bom amigo em retorno. Poderá atrair experiências peculiares, sofrendo por causa disso. É amante da natureza e gostaria de fazer com que as flores e plantas crescessem profusamente. Estudioso e analista, busca auto-expressão no falar, escrever ou agir. Costuma deixar-se levar pela emoção. Artístico e versátil, deve dirigir seus esforços com força de vontade e férrea para combater sua tendência a fazer diversas coisas ao mesmo tempo, dispersando seus talentos. É uma pessoa que deseja expandir-se e fazer algo diferente. Auto-aperfeiçoamento é sua tônica. Deve confiar na sua intuição. Essa pessoa, quando bem desenvolvida, lutará pelo erguimento da humanidade. Se viver negativamente, será egoísta, intolerante e terá estreiteza mental. Embora o Y seja considerado consoante, em nossa língua, ele tem sempre o som de I. Por isso, iremos analisá-lo como vogal. O Y possui a energia do número 7. Com o valor do número 7, é introspectivo e intuitivo. E melhor seria que aprendesse a seguir seus pressentimentos. Sua força é intelectual e lógica. Está ligado à natureza e tem dificuldade em se expressar livremente. Busca a perfeição e a sabedoria. Com sua disposição para o segredo, pode guardar muitas coisas para si mesmo, mas recusa partilhar seus segredos com amigos, pois é retraído e tímido, escondendo seus sentimentos. Gosta de passar algum tempo sozinho, inquietude e reflexão. Admira as atividades intelectuais e a coragem mental. Deve aprender a ser discriminador. De outra maneira, poderá ser enganado pelas aparências. Se viver de maneira negativa, não terá tato, nem análise, nem conhecimento. Então é isso, pessoal. Espero que essas informações sejam úteis para vocês. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço. Namastê.